O começo da Igreja Adventista do sétimo dia foi difícil, teve decepções e muitas provações. Mas apesar dos desafios, existiram pessoas dispostas a pagar o preço. Os chamados pioneiros eram tão humanos quanto nós, mas guiados pelo Espírito Santo, levantaram um movimento profético. Com fé, garra e abnegação, decidiram que, baseados na Bíblia, iriam proclamar a breve volta de Jesus. Eles nem imaginavam que viria tempos mais tarde a proporção que aquilo tomaria. Hoje, são quase 18 milhões de Adventistas presentes em mais de 200 países, pregando em 891 línguas e idiomas. São 61 editoras e gráficas, quase 8 mil escolas, 790 hospitais, 18 indústrias de alimentos e 64 centros de mídia. A ousadia de nomes como Guilherme Miller, Joseph Bates, Irã Edson, Ellen White e Tiago White fez toda a diferença. E hoje, será que temos jovens dispostos a falar do Evangelho? Preparados para serem testemunhas de Cristo? O que o Espírito pode fazer por aqueles que se entregam ao chamado de Deus? Tudo isso agora, em Conexão Jovem. Obrigado. Obrigado.